Olá, aqui é o Marcos Kim, hoje é dia 7 de novembro de 2022 e nós estamos aqui na cidade de Rolândia, mais precisamente numa praça, aqui em Rolândia tem muitas praças, mas essa praça que eu vou mostrar para vocês, ela é bem interessante, porque ela fica num cruzamento entre duas grandes avenidas, a Avenida Tiradentes e a Castro Alves e deixa eu mostrar para vocês essa praça como ela é, ok? Vamos lá! Possivelmente é uma das menores praças do Brasil Interessante, né gente? Mas então é isso, até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma